O Grêmio teve uma atuação muito criticada em Goiânia, hoje pode virar o Lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente falou isso mais cedo aqui. E aí, gente, é claro, só pode virar o Lanterna se o Fluminense venceu o Vitória, porque daí o Fluminense, que é o Lanterna, troca de posição com o Grêmio, que é o vice-lanterna. Esse jogo é hoje, Fluminense e Vitória no Maracanã. Que frase irritante essa! Se vocês, hoje eu vou conduzir esse tempo extra aqui, tá, com uma pergunta, vocês vão pensando, tá, vocês já vão pensando, olha aqui, várias críticas aí ao Grêmio no empate lá em Goiânia. Se vocês, CCD e Munari, assumissem aí a direção do Grêmio hoje, o que vocês fariam de soluções imediatas para o momento? O Vaguinha também pode, também, se quisesse assumir a direção, dizer o que faria. Assumir a direção, gostaria. Fala, quem começa? Talvez essa seja a parte, o Vaguinha, do ponto de vista da torcida do Inter, o que ele faria, isso talvez seja interessante a gente avaliar. Não, eu... Segue o trabalho, como tá. Quem que tu tiraria? Segue o fio. Mas este é o ponto, tá, este é o ponto. Essa é a primeira manifestação. Quando um Colorado, brincando, como a gente tá brincando aqui, fala em segue o trabalho, é sinal de que as coisas estão muito difíceis. Então, o Grêmio precisa, urgentemente, e já passou o tempo, contratar. O grande erro do Grêmio, nesse momento, é que o Grêmio tem um departamento de futebol que trabalha errado. Jogadores pra... O Vaguinha citou os do Cruzeiro aqui. Cinco, né? Sim. Eles vão começar a jogar no dia 11 de julho, quando abre a janela. O Grêmio já deveria ter esses reforços hoje aqui. Um reserva importante pro Cristaldo. Que é o que o Cruzeiro fez, os caras estavam no jogo ontem lá, acompanhando o jogo. Eu acabei de falar isso aí, essa parte. Desculpa, tá falando uma mensagem aqui. Acabei de falar, exatamente. O Vaguinha tá no celular, vamos cortar o celular do Vaguinha. Vaguinha acabou de lembrar, Vaguinha acabou de lembrar que o Cruzeiro... E aí o Vaguinha entrou pra mim e disse assim, o Cruzeiro fez isso. Pois é, aconteceu, tá? Aconteceu isso aí agora aqui. Então, o Grêmio precisa contratar urgentemente. E a outra relação, tá, Kelly? O Grêmio precisa recuperar a arena o quanto antes. O Grêmio precisa lutar pela arena o quanto antes pra fazer a diferença. Se não... Tem outro detalhe, acho que o Grêmio tem que lutar pra voltar pra arena o quanto antes. Parece papo de louco isso aqui, gente. Ele me deu uma olhada. Kelly, ele deu uma olhada pra mim. Não é possível. A solução, né, da coisa. Eu concordo, tá? Fala, meu nome. Tem que contratar, tem que voltar pra arena, mas contratar, os caras vão jogar já 10 de julho. E domingo tu tem que ganhar do Fluminense, provavelmente pra sair da lanterna, porque o Fluminense ganhado vitória hoje passa o Grêmio. É que na verdade a pergunta é sobre o projeto. Não, o projeto. Teria que ter um executivo de futebol, profissional... Tá meio complicado aqui o programa. Que fizesse o planejamento do elenco. Vaguinha pegou no sono na hora do Cruzeiro. Não, tudo bem, então vamos lá. E tu, e tu, tá num... Mas eu não vou resolver agora. Não sei que muito foi. É que assim, chegar o cara... O Grêmio tinha que ter... O Grêmio tinha que ter um cara que fosse um responsável por planejar o futebol, formação de elenco, pra temporada. Só que esse cara chegar agora e não vai resolver isso. Então, pra agora. Pra agora, a primeira coisa que tem que fazer é sentar com o seu Renato Portavupe e dizer assim, ó. Domingo não vai jogar o JP Galvão. E não vai jogar o Galdino de nove. Tu vai montar um time... Ah, Munari! Quem é que vai falar isso com ele, Munari? O diretor Munari, se fosse diretor, ele tá exercitando, né? O diretor de futebol, tu ia te dar um... Essa é a proposta, né, Munari? Imagina o Munari chegando com os numerozinhos dele pro Renato. Ó, vou dizer, olha aqui, ó. Eu ia chegar pra ele dizer, olha aqui, ó. O Galdino não faz gol, o JP não faz gol. 10 de 17 de fevereiro, esse cara não joga hoje. Imagina o Munari chegando com uma prancheta pra falar com o Renato. O último gol dele foi 17 de fevereiro, esse cara não vai jogar. Deus não vai jogar. Hoje eu deixei a coisa fluir, mas a gente já tá quase acabando o tempo. Uma hora passa muito rápido e a gente tem tudo muito cronometrado aqui no Segue o Fio.